É... 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 Sim... É... Sim... Exatamente... É... Exatamente o que você pensa... Sim... É... Com certeza... É... Fazer o que? Sim... A gente tá jogando esse negócio de novo... Por que a gente tá jogando esse negócio de novo? É... Sei lá, cara... Pelo menos mentais, talvez... Bom, fala aí, galera... Beleza? Aqui quem fala é o Mano Zord... Eu trouxe mais um vídeo... E, bom... A gente tá trazendo aqui... A continuação de um vídeo que a gente trouxe lá... Um canal há pouquíssimo tempo atrás... Vou falar nisso... Pera aí... Um segundo... Aqui o jogo é... Don't Press... É... Place... Don't... The Button, se não me engano... Eu não sei falar inglês... Sou horrível em inglês... Tanto que na avaliação eu tirei dois... Fazer o que? Era... Dez... Eu tirei dois... Eu sou incrível... Mente burro... Então aqui, vamos logo... Começar aqui o vídeo... No último vídeo a gente fez ali a conquista do robô... A gente fez a da... Do alienígena... A do... Pixel... Eu não lembro o que é aquilo... A gente fez a do Lemonade... A do Cogumelo... A do Cocumelo, eu ia dizendo... A gente fez aquela ali do... Sei lá o que é aquilo... Formulário... E fez aquela do adesivozinho ali no canto... Que eu nem lembro qual foi... A gente fez muita conquista... Cara... Aí, a gente consegui abrir tudo... Eu tô jogando sem som... Porque no último vídeo o som nunca apareceu... Vou tentar botar o som bem baixo... Desse som não tá bom... Vamos quebrar a tela... Aí não... Bom... É... Eu não sei o que fazer... É sério, gente... Vamos começar aqui logo... Pelo que a gente já sabe... Tem o final da meia-noite... Eu quero fazer o final da meia-noite... Ser o último final... Porque é um dos finais que eu mais gosto... Então... Vamos aqui... No último vídeo... A gente precisa descobrir isso ainda aqui das cores... É... A gente tinha que descobrir esse... Deixa eu dar um zoomzinho aqui na tela... Como é que eu descobri as cores mesmo... Que eu esqueci... Como eu descobri as cores... Uhum... Uhum... É... Vamos lá pra esse lado... É isso... O outro lado... O do número... Onde é o negócio 3D... Esse daqui é o do telefonema... Cara... Mas... Qual é o... Telefonema... Uhum... 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 Alguém chamou... Um psicólogo... Um psicólogo... Um maluco... Não tem como... Desativar algum ativamento... Sei lá... Desencadear alguma coisa aqui... Maravilha velha... Sei lá mano... Cara... O bom desse jogo... É... É... Você descobriu os finais... Porque teve final... Que é o primeiro que eu vi no YouTube... Mas agora eu não vou ver cara... Eu prometo que eu não vou ver no YouTube... Square Draver... Mano... Muito difícil cara... Línguês... Algo me diz que... Eu tenho que ir... Verde... 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 Nunca vi de receber mensagem... Hum... Não... Não foi o verde... 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 Espera aí... Esse D tava aqui antes cara... Mano... Não tinha esse D antes cara... Verde... Eu acho que eu tô... Falando maluco... Parece que eu me... Lembro da QID... Tem como usar... Meu Deus... A chave chanda bugou... Tem como usar a chave chanda aqui... Não... Tem como usar a chave chanda aqui... Mano... Tá difícil descobrir alguma coisa... Pô... Mano... Mas isso que é o bom de gravar um vídeo... Tem alguém pra conversar... Enquanto eu jogo esse negócio... Eu não consigo acertar... Hum... Cara... Tá difícil... Será que eu não tenho nada a ver com isso aqui alguma hora? Hum... Hum... Mano... Tem como alterar a linguagem cara... Tem como botar português velho... Por que eu tô jogando em inglês ainda mano? Por que eu tava jogando em inglês? Tô... Hum... Beleza... Já puxamos tudo... Abriam isso aqui. Peraí, são só quatro números, cara. Eu tô com uma ideia de que é... 8232, mano. Eu sobrava mais, não. É sério, galera. É sério. É sério. Quando eu vi que era quatro números, eu li ali, ó. Aí, tá vendo isso aqui? Ah, 8232. Mano, eu sou bravo demais, cara. Mas o que raiz é isso aqui? Máquina do tempo. Máquina do tempo. Que delora. E demais. Isso. Mano do céu. Eu não sabia dessa máquina do tempo. Eu juro que eu não sabia. Quebrar o painel. Quebrar isso aqui. Mano, nesse vídeo a gente já fez um final, cara. É... É... 3, 2... Vamos fazer o outro agora. Voltando do tempo. Mano, agora eu contei, galera. Tá vendo certamente o que a gente fez aí? O do cara do futuro e o cara do passado? Quando a gente fez o ir pro futuro, a gente só fez metade. A gente fez outra metade quando a gente fez o passado. Que legal. Nossa, não consegui errar o código. Passou. É caraca, cara. Deixa eu apertar até vir a chefe de venda. Aí, vamos... Puxar pra esse lado. 1, 2, 3, 2... Liberia o painel. Tipo, o que é isso? A gente começa a escrever ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números ali. O que a gente faz com esses 9 números? Primeiro, alguma coisa que eu tenho lá os números, cara. 1... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ali passou de 9, mano. Tá difícil, hein? 1, 2, 2, 1, cara. O que isso quer dizer, mano? Não pare de receber mensagem, cara. Deixa eu desativar as mensagens rapidinho. Deixa eu bloquear as mensagens rapidinho. É... Isso. Pronto, assinciei as notificações Ah, mano Eu tenho que assinciei as notificações Literalmente, ah Vai dar pra assinciei as notificações, não Tem que assinciei No aplicativo, pra esse cara é só bloquear ali Então vamos ver o que a gente faz, cara Mano, eu não sei, cara Eu realmente não sei, cara Ah, mano, eu achei que clicando no botão ia adiantar Faz o seguinte, vamos ver aquele iluminati de novo Nossa, mano, não tinha iluminati ali, velho Eu fiquei ali, cara, o iluminati tem que bater com o Marcelo na tela Mano, acho que a gente já viu tudo desse Dessa chavinha ali A gente já fez o final ali do 0-1 Já, a gente já fez Bom, peraí, deixa eu ver isso aqui de novo, cara Pô, cara, vendo o vídeo deve ser facinho, mano Hoje aqui é difícil, meu Deus, ficar na frente Tem um montão de número ali, mano Mais um montão de número que não leva a nada Tá, tá ligado Peraí, peraí, não, 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 não Pra parar, parou Isso sempre esteve aqui É sério, não, peraí Isso sempre esteve aqui eu não sei se estou ficando louco o que peraí morse eu não vou ver esses simbos mas não assim tudo e não acho que são diferente Ah tá mano, achei que a gente tivesse visto assim do jeito Mano, velho, o que é que o meia 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 saiu, cara? De onde é esse meia 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 em primeiro lugar? Mano, eu lembro que esse meia 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 é de algum lugar Só não lembro qual lugar Ok, não dá pra deixar de frente em nada Cara, esses botões aqui são suspeitas Mano, alguma coisa me diz que eu tenho que vir aqui em final do Imino da X de novo Oi Mano, sempre tem essa diferença, cara Bom Os símbolos eram diferentes, cara Cara, a gente tá precisando descobrir coisa diferente, mano Porque tudo que tá aqui basicamente a gente já descobriu, né A gente já descobriu todos os códigos diferenciados O meia 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 Pronto, a gente já descobriu todos os dois Tem dois, cara Mas sei, cara, qual o código maior ali? O código grande, mano É assim, mano, é um código de nove números, cara O que é que tem nove números? Oito X, três Y, seis Sete Oito, três, seis Sete Vamos testar isso aí depois Oito, três, seis Sete Foi Ah, tá É o código de números ali Por que a gente viu esse código mesmo, cara? A gente viu em algum lugar Cara, a gente viu esse código em algum lugar, mano Mano, é sério A gente viu esse código em algum lugar Eu não lembro qual lugar a gente viu Mas a gente viu O lugar é outro que a gente viu Por que essa tabela periódica? Espera, eu lembro Eu lembro que essa tabela servia pra alguma coisa, cara Se eu não me engano, era... Aqui? Bom, é assim, 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 assim Não Não Lembrei, é isso Isso, isso, isso Isso Não, é no canto, cara Não é Cara, eu lembro que é um bagulho desse É, vamos desbloquear a chave de tenda, cara Vamos falar nisso E agora a gente desbloqueou Chave de fenda e martelo Preciso da ajuda de vocês Martelo e chave de fenda Hummm Mas tem nada aqui Tem nada com nada, mano, aqui Mano, em algum lugar Em algum lugar a gente consegue ver O padrão desses quadrados ali Desse quadrados aqui Eu não lembro onde, mano Em algum lugar Em algum lugar a gente vai ver Em algum lugar, eu garanto Não sei, mas é esse código de números, mano Ele dá uma tabela Ele dá uma tabela Eu lembro Só não lembro onde é que a gente viu esse código O que é que a gente vai fazer? Eu lembro Eu lembro Eu lembro O código é esse, cara Eu lembro Eu não estou maluco O código é esse O que é que sabe esse meia-meia-meia? O que é que sabe esse meia-meia-meia? O que? Foi! Pura cagada! Pura cagada! Pura! Pura! Pura cagada! Isso foi pura cagada! Eu prometo que isso foi pura! E falando isso tem que encerrar o vídeo agora, o que é isso mano? Pura cagada, beleza galera? Eu vou ter que pausar o vídeo rapidinho e já volto. Voltamos aqui galera! Bom, a gente terminou aqui, fizemos esse final. E basicamente na cave não... Ah, a gente pode fazer de novo, por que não tem se a gente atacar no vermelho? Eu não vejo, só pra lembrar pra quem não viu. Bom, cadê o final agora? Eu acho que é esse aqui no final. Parece que é. Vamos continuar aqui. Vamos ficar tudo de novo. Os pokémons. Eu vou voltar aqui. Muito tempo. Vamos embora. Pra esse lado. E isso. Lembrava. Aí, acertei. Aí a gente fez o final nos códigos lá, que era 1, 2, 4, 3. Que eu descobri na cagada, entre aspas. Porque eu já pensei. Porque eu já lembrava um pouquinho. Eu lembrava que eu começava 1, 2. Eu já fiz esse final. Eu lembrava que eu começava 1, 2. Eu lembrava... Qual era o resto? Bom, a gente que tá tentando fazer esse final aqui. Daí... Não, não. É esse. 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 Caraca. Qual é o problema desse final? Não sei qual é o problema desse final. O final tem problema. É como uma retada de semental. Como é que a gente descobri esse negócio, mano? Cara, eu não sei o que fazer. É, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. A gente não tá conseguindo descobrir os finais, né? A gente descobri bastante final hoje, pela verdade. Eu espero que vocês tenham gostado. E... O próximo vídeo, a gente continuou aqui. Tentando descobrir os finais. Pra quem não lembra... É assim que eu ativo o final da meia-noite. Pronto. Espera na meia-noite que você consegue fazer o final. Então... Falou. Adeus.